Eu sou o professor Drauzio, essa é uma aula básica que ensina como utilizar o IF e o ELSE no C Sharp. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012. Para demonstrar essa aula eu vou usar uma aplicação Windows Forms. Então eu vou em File, New Project. Aqui nos templates eu vou em C Sharp. Clico em Windows. Ele vai me listar o tipo de aplicações e eu vou escolher essa aplicação Windows Forms Application. Aqui no nome eu vou colocar o nome da minha aplicação, vai ser Professor Drauzio e Fielce. Ela vai ser salva nessa pasta, projetos. E o nome da solução vai ser o mesmo, Professor Drauzio e Fielce. Então ficou aqui a aplicação Windows Forms, coloquei o nome e vou dar um OK. Então eu só vou usar o Windows Forms para utilizar as caixas de mensagem deles. Então eu vou colocar um botãozinho, só que a hora que eu apertar esse botão ele vai executar os IFs que eu vou demonstrar nessa aula. Então vamos aqui na Toolbox, View, Toolbox, que é a caixa de ferramentas. No menu View. Selecionar aqui um controle. Então aqui em Windows Forms, que é a primeira opção aqui da barra de caixa de ferramentas, eu vou procurar o Button. A minha está ordenada em ordem alfabética, se vocês não tiverem, clica no botão direito e vai em Search Items Alphabeticale. Ordenar Items em Ordem Alfabética. Aí ele vai estar logo no começo aqui o Button. Então eu vou pegar esse Button aqui, vou clicar, arrastar nele e soltar ele aqui no meu formulário. Então eu só coloquei um botão aqui para simplesmente, para a hora que eu clicar nele, ele vai executar a ação que a gente vai estar implementando. Então vamos lá, vamos começar então a aprender um pouco sobre IF e ELSE no C Sharp. Então para isso, vamos clicar duas vezes sobre o botão. Quando eu clicar duas vezes sobre esse botão, ele vai no código C Sharp para eu implementar lá no código. Então ele vai abrir aqui uma abinha nova aqui, ó. Então aqui está na aba Design, está vendo? Essa é a aba que ele fala que eu estou no visual. Quando eu clico duas vezes, ele vai abrir uma aba código aqui, ó. Vou clicar duas vezes. Olha lá, então ele abriu uma segunda aba aqui, ó. Está vendo? Essa é a .cs, essa é a C Sharp e o Design é o visual. Já criou aqui para mim um botão, um clique, ó. Ele criou um evento para mim. E aí aqui eu vou implementar os IFs, que é a aula que eu vou mostrar para vocês hoje. Então eu vou aumentar o zoom aqui embaixo e eu aumento o zoom. Então como é uma aula de IFs, não se precisa se preocupar com a estrutura. Eu só criei um formzinho com um botão aqui e esse botão é onde eu vou implementar os IFs para demonstrar para vocês, tá? Então quem, se você quiser saber sobre estrutura, sobre formas, tem que assistir a temporada 1 do meu canal. Essa aula de hoje é só para mostrar o IF e o ELSE. Para demonstrar essa aula, eu vou usar duas variáveis. Vou usar um INT, que eu vou chamar de idade, e vou usar uma string que eu vou chamar de sexo. Essas duas variáveis vão ser as variáveis que eu vou utilizar nesta aula. Então o INT ele guarda inteiros, guarda números, o string ele guarda texto. E para definir o que nós vamos fazer nos IFs, eu vou delimitar, vou fazer um comentário. O comentário você abre barra asterisco e asterisco barra, tá vendo? Então a gente pode pôr um bloco de comentários aqui. Então eu vou definir esses ranges, essas faixas, para a gente poder utilizar na aula. Não que isso seja a verdade, tá? Não que é isso, mas eu delimitei agora só para a gente usar na aula. Então vamos imaginar que de 0 a 2 anos de idade é bebê, de 3 a 9 é criança, de 10 a 17 é adolescente, de 18 a 59 é adulto e 60 e 12. Então vamos seguir esse comentário aqui para mim fazer os IFs aqui embaixo. Então nós vamos seguir esse padrão. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre o IF. Qual é a tradução de IF? O que significa IF em português? É SE. E o que significa ELSE em português? SE NÃO. Então esse é o significado das duas palavras. IF é igual a SE e ELSE é igual a SE NÃO. Então quando a gente for escrever essas duas palavras em inglês, a gente tem que sempre pensar nelas em português. Então como é que funciona o IF? Então você vai falar assim, o IF SE. E aqui dentro eu vou fazer alguma ação, uma expressão, que vai me devolver verdadeiro ou falso. Então aqui dentro eu tenho que colocar alguma coisa que me devolva verdadeiro ou falso. Se devolver verdadeiro, o que está aqui embaixo vai ser executado. Se for falso, ele não vai entrar aqui e vai continuar o código. Aí se tiver um ELSE aqui embaixo, ele vem, ele fala assim, isso que está aqui dentro é verdadeiro? É, se for verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai executar. Se não, ele vem aqui para o falso, o ELSE, ELSE é o que? SE NÃO. Então se isso aqui for verdadeiro, faz isso. SE NÃO, faz isso que está aqui no ELSE. Então é assim que funciona. Então sempre aqui dentro desses parênteses tem que ter uma expressão que vai me devolver se é verdadeiro ou falso. Que é aquela matéria de lógica de programação, lógica matemática que você virá nos primeiros anos de faculdade. Então vamos começar. Então o primeiro cenário que eu vou propor para vocês. Eu preciso saber se a idade, se essa variável é idade, se é um bebê. Então vou colocar um comentário aqui. Saber se a idade é de um bebê. Então vamos colocar uma idade aqui, por exemplo, igual a 10. Então a idade vai começar com 10. Eu coloquei um valor nessa variável. Como é que eu faço para saber se essa variável aqui, se essa idade que está aqui dentro dessa variável é a idade de um bebê? Então nós falamos que o bebê é de 0 a 2. Então a pessoa nasce com 0 anos de idade. Então eu posso fazer uma verificação. Se a idade for menor ou igual a 2, quer dizer que é um bebê. Então vamos pensar em português. SE a idade for menor ou igual a 2, quer dizer que é um bebê. Então vamos fazer isso na programação. Pensando em português, se a idade for menor ou igual a 2, então ele vai fazer o que está aqui embaixo. Então se você declarar a variável com um nome bem bacana, como eu falei, idade. Se eu tivesse posto o x, eu ia falar assim, se o x for menor ou igual a 2. Mas o que é o x? Já começa a ficar complicado. Então declara a variável com um nome bem legal, um nome que realmente significa aquela variável. Que aí você lê e fica fácil. Se a idade for menor ou igual a 2, está vendo? Esse símbolo aqui é o símbolo que significa que é menor. Então está vendo? Esse aqui, a pontinha está virada para essa variável. Então ele quer saber se essa variável é menor que esse número aqui. Então o que está dentro dela? O 10. Então o 10 é menor ou igual a 2? Se ele for, ele vai dar uma mensagem. Vamos pôr uma caixinha de mensagem aqui. Como é que é caixa de mensagem? Caixa é box. Mensagem é message, em inglês. Então é message, box. E mostrar em inglês? Show. Então ponto show. E aí eu vou pôr uma palavrinha aqui. É bebê. Então vamos ver se ele vai passar por aqui. O 10 é bebê? Não é bebê. Então para ele entrar aqui, ele tem que ser 0, 1 ou 2. Então vamos pôr aqui 1, para ele exibir essa mensagem para a gente. Então ele vai falar assim, se essa idade aqui, que é o que está aqui dentro dessa variável, que nesse caso aqui é 1, for menor ou igual a 2, então 1 é menor ou igual a 2? É, então ele vai exibir a mensagem. Vamos executar para ver? Então vai executar. Executou o meu form aqui. Eu vou apertar o botão. Olha lá, é bebê. Está vendo? Ele abriu a caixinha de mensagem. Aquele message box.show, ele abre essa caixinha. Olha lá, é bebê. Então quer dizer que ele passou aqui no if. Para conseguir analisar esse if com mais calma, a gente tem que debugar. Se você quiser ver como é que faz para debugar de forma detalhada, a aula 26 da primeira temporada eu ensino isso. Mas eu vou mostrar agora. Para debugar, para a gente conseguir analisar esse código, é só vir aqui no canto e colocar uma bolinha. Então vamos pôr uma bolinha aqui. Olha lá, eu coloquei uma bolinha. Isso aqui chama breakpoint. Break é brecar. Point é ponto. É um ponto de parada. Então quando eu compilar aqui agora, ele vai vir e vai parar aqui para mim continuar compilando para ele. Para mim poder olhar o que está sendo executado aqui. Então vou executar aqui. Para executar, vamos clicar aqui em start de novo. Então a hora que eu apertar o botão 1 aqui, ele vai vir e vai vir e vai chegar nessa linha e ele vai parar. Então eu apertei. Olha lá, parou nessa linha. Está vendo? Então agora eu consigo analisar. Então passa o mouse em cima de idade. Aqui, ele vai falar o que tem dentro da idade. Quanto que tem aqui dentro? 1? Aí você fala assim, 1 é menor ou igual a 2? Sim. Verdadeiro, né? Por isso que eu falei para vocês que isso aqui sempre vai retornar verdadeiro ou falso. Então 1 é menor ou igual a 2? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 1 é menor que 2. Então quer dizer que ele vai atender a expressão booleana e vai entrar. Se fosse aqui em vez de 1, fosse 10. 10 é menor ou igual a 2? Não. 10 não é. Então é falso. Essa expressão. Aí ele não entra. Então é assim que funciona. Aí para mim ir ver se ele vai entrar, eu venho aqui em debug e vou em step over. Está vendo aqui? Esse aqui vai para a próxima linha. Ou F10 para quem quiser ir no teclado. Olha lá. Ele entrou. Opa, quer dizer que o 1 é menor que 2. Então é verdadeira a expressão 1 é menor que 2. Verdadeiro. Aí ele vem e entra aqui dentro do if. Então continue. E vai dar mensagem lá. É um bebê. Pessoal, quando é uma linha só que vai ser executada, só tem uma linha para executar. Então não precisa pôr os delimitadores. Não precisa pôr as chaves. Agora, quando for mais que uma linha, aí você tem que pôr para você delimitar que quando ele entrar nesse if ele tem que executar várias instruções. Então isso aqui é uma instrução que ele vai executar dentro do if. Se tiver mais que uma, você tem que pôr as chaves. Se só tiver uma, não precisa. Então vamos pôr as chaves. Vou colocar mais uma. Então eu abro aqui as chaves, fecho as chaves e aqui dentro eu posso colocar várias. Então eu vou falar assim, quando for menor que 2, é bebê. Aí, parabéns. Bebê. Está vendo? Então eu vou executar duas. Poderia pôr quantas eu quisesse. Então tudo que tiver dentro dessas duas chaves, elas são delimitadores. Elas falam que se esse if for verdadeiro, se a idade for menor ou igual a 2, ele vai entrar aqui e vai executar tudo isso aqui. Então se a gente executar, é bebê. Ele vai fechar e vai abrir outra caixinha. Parabéns, bebê. Está vendo? Então ele executa. Então as chaves você usa quando tiver mais que uma instrução. Se for várias instruções, você coloca a chave. Senão não precisa. O else. Quando que eu uso o else? Então vamos supor que eu quero falar que é bebê. Vou tirar as chaves. Se for menor ou igual a 2, é bebê. Se não, como é que é esse não em inglês? Else. Eu vou colocar a mensagem aqui embaixo. Não é bebê. Se for igual a 2, é bebê. Se não, não. Então para a gente fazer ele cair no else, nós vamos ter que colocar o número maior aqui em cima. Então vamos pôr 5 aqui. 5 é menor ou igual a 2? 5 é menor que 2? Não. 5 é maior. Então vai ser falso. Então ele não vai entrar aqui. Aí ele vai falar assim, se 5 não for menor que 2, então entra aqui embaixo. Entra no else. Vamos executar. Apertei. Não é um bebê. Por quê? Porque o 5 é maior que o 2. Ele não é o menor que o 2. Então se você quiser debulgar como eu falei, põe a bolinha aqui no if e executa. Aperta o botão, ele parou aqui. Ele vai mostrar para mim. Você tem um 5. Então você passa o mouse em cima da variável e ele te fala quanto está lá dentro. 5 é menor que 2? Não. É falso. Então se eu der o debug, step over. Ele não entra aqui e já cai aqui para baixo. Está vendo? Então ele vai colocar o falso. Que não é o bebê. Quer dizer, ele vai entrar aqui se for verdadeiro. Se for falso, ele entra aqui. A mesma coisa acontece com as chaves. Então se você quiser falar assim, se for, coloca aqui. Por exemplo, o if não vai ter várias. Vai ter uma só. Então eu deixo ele sem as chaves. O else vai ter várias. Eu venho e abro as chaves aqui e posso pôr outras instruções aqui. Não é bebê mesmo. E aí se eu executar aqui, ele vai entrar no else. Não é bebê. Não é bebê mesmo. E deu ok e fechou. A chave delimita que quando ele entrar no else é para ele executar todas as linhas que tiverem aqui dentro. Se for mais que uma, você coloca a chave. Senão não precisa. Então se eu quiser fazer outro if aqui dentro para verificar. Então por exemplo, aqui eu coloco as chaves. E aqui dentro eu posso ter outro if. Então se ele for bebê, eu quero ver se ele tem um ano de idade. Eu posso fazer assim. Se a idade do bebê for igual a 1. Está vendo que quando eu vou verificar, comparar para ver se ela é igual, eu uso dois iguais. Se eu usar um igual só, com um igual você joga o valor dentro. Com dois iguais você compara se é igual. E aí eu posso pôr aqui. Se for 1, eu quero dar a mensagem. O bebê de 1 ano. Então ele vai entrar. Se ele entrar aqui dentro, isso quer dizer que é menor ou igual a 2. Ele já fala que é um bebê. E se a idade for igual a 1, ele avisa. Então eu posso ter um if dentro de outro if. Não é bebê. Está vendo que no caso eu não mudei lá em cima. Agora eu vou mudar aqui. Vou pôr 1 aqui. Para ele entrar nesse if e depois entrar nesse outro aqui. Então eu vou fazer com o t. Ela é um bebê. Está vendo? Eu vou dar um ok. O bebê tem 1 ano. Então ele entrou nos dois. Por quê? Porque eu falei que a idade é 1. A idade é menor que 2? É. Então é um bebê. A idade é igual a 1? É. Então é um bebê de 1 ano. Vou apagar tudo. Agora imagine aqui que eu quero saber se é uma criança. Bebê é fácil. Porque a idade começa no zero e vai até ela. Então se eu soubesseu e ver que é menor que isso, eu já sei. Agora se eu quiser ver um intervalo. Se está entre 3 e 9. Como é que eu faço com o if? Então no if eu posso... Vamos colocar aqui. Vamos verificar se é criança. Então como é que eu faço para fazer isso? Eu posso usar esse cara aqui. Que é igual a E em português. Então toda vez que eu ler esses dois símbolos. Que é dois E em português. Eu vou traduzir isso para E. Então vamos fazer o if. Então criança é de 0, de 3 a 9. Se. Olha lá. Pensando por aqui. Se. A idade. For maior ou igual a 3. E. Está vendo que eu falei para vocês o que isso significa E? Então se a idade for maior ou igual a 3. E. A idade. For menor ou igual a 9. Aí eu vou dar a message box aqui. Que é uma criança. Então vamos pôr um número aqui para eu testar. 15. Aí ele vai vir com 15 aqui dentro. Então imagine que aqui tem 15 e aqui tem 15. Então 15 é maior ou igual a 3? 15 que vai estar aqui. É maior ou igual a 3? É maior. Então aqui está verdadeiro. E. Então essa aqui já é de retorno ao verdadeiro. Aqui é verdadeiro. E. O 15 é menor que 9? Não. Ah não. O 15 não é menor que 9. Então aqui vai ser falso. Então verdadeiro e falso é falso. Para ser verdadeiro. O verdadeiro tem que ser igual ao verdadeiro. Os dois lados tem que ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Está vendo? Então como eu estou falando que é E. Tem que ser verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Se fosse O ou um dos dois. Depois eu vou explicar o O. Mas. Então. Esse lado aqui. É verdadeiro? Você verifica ele primeiro. Ah esse é verdadeiro? Sim. Esse é verdadeiro. E. Esse outro aqui é verdadeiro? Se ele for. Entra. Se não. Ele não entra. Vamos pôr aqui o breakpoint. Principalmente para a gente analisar. Para aí. Olha lá. 15. 15 é maior ou igual a 3? É. Verdadeiro. Então aqui é o V. E aí se eu passar o mouse aqui. 15 é menor ou igual a 9? Falso. Ah. Então esse é verdadeiro? É. E esse aqui é verdadeiro? Não. Esse não. Ah. Então os dois não são verdadeiros. Tem que ser verdadeiros os dois. Quando eu uso o E. Os dois tem que ser verdadeiros. Para mim saber se ele é verdadeiro ou não. Então ó. Se você passar o mouse em cima dele. Grifar o pedaço inteiro. Está vendo que eu grifei esse pedaço todo aqui? Dá um botão direito. E vem nessa opção aqui ó. Edge Watch. Ele vai adicionando. Está vendo? Tem uma linha. Ele vai abrindo uma janelinha. E vai te falar qual que é a resposta dessa linha. Então estou debugando. Está vendo? Está compilando. Está amarelinho. Parou aqui. Eu grifo. Botão direito. Edge Watch. Aqui embaixo ó. Ele vai lá e me fala ó. Falso. Está vendo? Então se eu quiser ver se a expressão inteira é verdadeiro ou falso. Eu posso grifar ela inteirinho ó. Do botão direito. Pode vir até nessa aqui que é mais rápido ó. Kick Watch ó. Eu quero ver isso rapidamente. Eu quero olhar rapidamente o resultado dessa linha. Botão direito. Kick Watch. Olha lá. Ela vai me falar ó. O valor daquela expressão é falso. Então quer dizer que ele não vai entrar. Então se eu for para a próxima linha ó. Debug Step Int. Olha lá. Ele já pulou aqui para baixo. Ele nem entrou. Está vendo? Continue. Então vamos jogar agora aqui um outro valor. Eu quero colocar um valor igual a 5. Aí você já faz o teste. 5 é menor que 3? Verdadeiro. O padrão. É verdadeiro. E o 5 é menor que 9? Verdadeiro. Então as duas são verdadeiras. É verdadeiro aqui. E é verdadeiro aqui. Está vendo? Por isso que esse cara significa E. Quer dizer que tem que ser verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Se os dois forem verdadeiros. Ele vai e entra no IF. Porque verdadeiro com verdadeiro dá falso. Quem está no curso de sistemas de informação ou ciência. Primeiro ou no segundo ano você tem uma matéria que chama lógica de programação. Lá você vê verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Aquela matéria E ou. Então intersecção, união. Então aquilo lá acaba utilizando aquele conceito aqui no IF. Se não, o ELSE é a mesma coisa. Então o ELSE você pode usar ele sempre. Mesmo conceito. Você coloca aqui o ELSE. Aí você fala não é criança. E mesma coisa as chaves. Então na chave se você for ter mais linhas você vem e coloca as chaves aqui. O conceito aplica todas as... Aqui embaixo só tem uma. Se eu tivesse mais eu poderia vir e colocar as chaves aqui. E utilizar. Está vendo? Se eu executar agora ele vai falar é criança. X. Vou colocar aqui na frente só para dar mensagem. Se eu executar. Aperta o botão. Olha lá. É criança. Apareceu a primeira. Ok. Ele vai dar a segunda. É criança X. Ok. Fechou. Está vendo? Então quer dizer que está funcionando. Vamos agora apagar e vamos fazer um outro. Utilizar o OU. Então vamos ver aqui. Se for adulto, idoso. Vamos fazer assim. Se for idoso ou for mulher. Então vamos pôr aqui. Sexo. Vamos colocar aqui. Sexo igual. Vamos colocar um M. Veio que eu estou pôndo um M maiúsculo. Masculino. Ou F de feminino. Então vamos pôr M de masculino. Então vamos fazer uma verificação aqui. Se for idoso ou mulher. Traduzindo isso para a programação. Como é que é se? Se. Que é o IF. For idoso. Quer dizer que a idade tem que ser maior ou igual a 60. A idade. For maior ou igual a 60. Ou. Ou. Deixa eu mostrar aqui antes no comentário. Como é que eu refaço o OU na programação? É duas barras. Em pé. Isso aqui significa OU. Estão vendo? Essas duas barras. Essas barras normalmente elas ficam lá no canto esquerdo do teclado. Do lado do shift. Entre o shift e o Z. Se a idade for maior que 60. OU. O sexo. For igual. A M. A F. De feminino. Mulher. Vamos pôr aqui. OU. Sexo. Feminino. Então. Messagebox.show. Idoso. OU. Mulher. Agora vai fazer a verificação das duas variáveis. Da idade. Primeiro. Se ela é igual a 5. No caso aqui. Se ela é maior que 60. Ou o sexo ser igual a M. Então aqui está M. Está vendo? M de masculino. E aqui vai verificar se é igual a F. Então é M igual a F? Não. 5. Então vamos fazer a validação. Imagina que está entrando aqui na programação 5. 5 é maior ou igual a 60? Não. É falso. Então aqui vai ser F. OU pode ser. Um dos dois pode ser verdadeiro. Se esse aqui for verdadeiro. Ou esse aqui for verdadeiro. Isso aqui significa OU. Quer dizer, se um desses dois aqui tiver um Vzinho de verdadeiro. Ele vai entrar aqui dentro. Então vamos jogar um valor maior aqui. 65. E aqui está M de masculino. Então vamos lá. 65 é maior ou igual a 60? É maior ou igual a 60. Então ele vai falar que é idoso. Está vendo? O sexo está M. Ele está diferente de F. Então vamos executar para ver. Olha lá. Idoso ou mulher. Por quê? Porque o 65 atendeu. Se ele está perguntando aqui se um ou o outro. Ele quer saber qualquer um dos dois. Um ou o outro. Então ele vai entrar de qualquer jeito. Então se eu mudar aqui por 5 anos de idade. Mas o sexo é feminino. Ele também vai entrar no IF. Então ele vai apertar lá. Idoso ou mulher. Está vendo? Aí nesse caso aqui. Você poderia fazer um outro IF aqui dentro. Vamos fazer um outro IF aqui dentro. Se a idade for maior ou igual a 60. Vamos só para a gente ver o que entrou aqui dentro. A gente coloca aqui essa mensagem. Idoso. Se não. Quer dizer. Ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui. Se for esse. Só tem duas opções. Ou essa ou essa. Se for maior ou igual a 60. Quer dizer que é idoso. Se não. Quer dizer que é mulher. E pode ser que ele tenha 60. E pode ser que ele é mulher. Então a gente pode até fazer dois IFs. Vamos fazer dois IFs. Em vez de fazer um EL. Vamos fazer assim. Se for maior ou igual a 60. Idoso. Se o sexo. Se o sexo for igual a F. Quer dizer que é mulher. Vamos executar. Olha lá. Idoso ou mulher. É uma mulher. Não é um idoso. Por quê? Porque aqui em cima a gente colocou que tem idade 5. Que não é idoso. Mas é mulher. Agora vamos por 68 aqui. Vai ser idoso e mulher. E vamos executar. Apertei. Olha lá. Idoso ou mulher. Agora ele falou que é idoso. Vou dar OK. Mulher. Está vendo? Então se você quiser fazer aquela verificação com o breakpoint. Você coloca aqui o ponto de parada. E inicia. Ela parou aqui. Então a idade. 68. 68 é maior que 60. Então ele nem vai olhar esse daqui. Como ele já viu que esse aqui é verdadeiro. Ele já sabe que ele tem que entrar. Então ele nem verifica o segundo. Ele já entra. Então. Debug. Step into. Olha lá. Entrou. Step into ou step over nesse caso. Vai dar a primeira mensagem. Vai abrir a caixinha aqui para mim. Olha lá. Idoso ou mulher. Eu vou dar OK. Aí ele vai para a próxima linha. Agora a idade. A idade é maior ou igual a 60? Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. A idade é maior que 60. Então essa expressão é verdadeira. Então ele vai entrar aqui. Então debug. Step over. Olha lá. Entrou aqui. Vai dar essa mensagem aqui. Olha lá. Idoso. E agora vai ficar. O sexo é igual a F. Se eu passar o mouse aqui em sexo. Olha o que ele está lá dentro. F é igual a F. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. F é igual a F. Então ele também vai entrar aqui. Debug. Step over. Está vendo? Então você tem que sempre ler isso aqui. E ver se a resposta é verdadeira ou falsa. Isso aqui. Idade é maior ou igual a 60? É verdadeira. Então entra. Se não, não entra. Está vendo? Quando tiver o ou. Você tem que verificar as duas. Deixa eu dar um ok aqui. Se quando tiver o ou. Você verifica uma ou a outra. E quando tiver o e. Tem que ser as duas. Essa e essa. Aí você tem que fazer as verificações. Vou apagar. Eu também posso ter o else if. O else if, por exemplo. Se eu quiser verificar certinho. Cada uma dessas aqui. Eu posso usar o else if. Então primeira coisa. Eu vou ver se é bebê. Se a idade for menor ou igual a 2. Quer dizer que é um bebê. Bebê. Qual que é a próxima opção? É criança. Ah, mas eu tenho várias. Eu tenho que verificar cada uma delas. Então eu vou fazer outra verificação. Vou fazer senão. Se eu pôr só o senão. Ele já executa. Está vendo? Mas não é só as duas que eu quero ver. Eu quero ver um monte. Então o que eu faço? Eu faço senão. Aí eu faço a sua outra verificação. Senão se a idade for maior ou igual a 3. E a idade for menor ou igual a qualquer outra. É o 9. O 9. Aí ele vai ser uma criança. Está vendo? Senão. Mas aí eu tenho mais. Aí qual que é o próximo? 17. 10 a 17. Se a idade for maior ou igual a 10. E a idade for menor ou igual a 17. Então é um adolescente. Adolescente. Tenho mais para comparar ainda. Se não. Se a idade for maior ou igual a 17. 18. E a idade for menor ou igual a 59. Aí vou dar essa mensagem aqui que vai ser um adulto. 18 a 59 é um adulto. Se não for nenhum desses, sobrou qual opção maior que 60. Quer dizer, se não entrou em nenhuma dessas aqui, o número só pode ser maior que 60. Então eu falo senão idoso. Está vendo? Então aqui você usa elfes. Você usa vários elfes com if na frente para verificar. Então vamos ler isso aqui. É importantíssimo você ler em português para você ver. Se a idade for menor ou igual a 2, eu vou dar essa mensagem. Se não, se a idade for maior ou igual a 3 e a idade for menor ou igual a 9, então eu vou dar essa mensagem. Se não, se a idade for maior ou igual a 10 e menor ou igual a 17, ou seja, está entre 10 e 17, eu dou essa mensagem. Se não, se a idade for maior ou igual a 18 e menor ou igual a 59, eu dou essa mensagem. Caso contrário, se não for nenhuma dessas, eu sei que sobrou de 60 para cima, então é um idoso. Então você pode ter o if com else ifs em cascata e aí você vai verificando até você entrar na opção que você quer. Aí você pode executar então, vou apagar o sexo que eu não estou usando mais. Então aqui vou, aliás, deixa o sexo aqui, vou mudar só aqui. Então vamos por aqui que ele vai ter 5, pessoal. 5 tem que entrar onde? Está entre 3 e 9, então está aqui, criança. Então vamos executar. Olha lá, é uma criança, está vendo? E se eu pôr 10? 10 tem que entrar aqui, né? Se for menor ou maior ou igual a 10, então adolescente. Então vamos pôr 10, ó. Executa. Olha lá, adolescente, está vendo? Dou ok. E assim vai indo. Aí você testa todos, sempre que você terminar de fazer if assim em cascata, é bom testar todos para ver se todos estão entrando na opção que você realmente queria que entrasse. E para fechar essa aula, vamos fazer um if bem complexo agora. Como que eu faço para verificar se é criança, se está entre 3 e 9, e é feminino, sexo feminino? Então esse ficou mais complicado, né? Eu vou ter que fazer uma verificação de intervalo usando um e e vou ter que fazer o sexo feminino. Ou, vamos fazer até para ficar mais assim, se é criança ou, aqui vamos pôr o ao invés de e, é do sexo feminino. Então vamos lá, vamos começar. Como é que eu faço para ver se é uma criança? Se a idade for maior ou igual a 3 e a idade for menor ou igual a 9. Então aqui eu já sei se é uma criança ou não, correto? Então aqui eu já verifiquei. Então eu fiz a primeira parte. Agora eu preciso saber se é do sexo feminino. Então, ou se ela é uma criança ou se ela é do sexo feminino. Então aqui, eu vou deixar isso aqui dentro de um parênteses para ele fazer essa verificação. E aqui vai me devolver verdadeiro ou falso. Já isso aqui me devolve uma expressão booleana. E aí eu vou abrir outro parênteses fora aqui. Abrir outro parênteses e vou falar assim, ó. Ou, ou, olha lá, o sexo é igual a feminino. E fechei, olha lá, e aqui está a minha expressão. Aqui igual ou igual, como na comparação são dois iguais, olha lá. Então ele vai verificar, ó. A primeira coisa ele vai fazer é que está dentro desse parênteses aqui, ó. A idade é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 9. Se ela for, ele vai falar, opa, essa primeira parte é verdadeira. Então ele já entra. Então ele já vai entrar. Agora, se ela não for, se ela for falsa, nesse caso aqui, por exemplo, ó. Quanto que é a idade? É 10, né? 10 é menor ou igual a 3? É maior ou igual a 3? É maior. Aqui está certo. E, 10 é menor ou igual a 9? Não, aqui não é. Então essa expressão inteira vai retornar falsa. Então ela não é verdadeira, ela é falsa. Porque uma delas é falsa porque eu estou usando o E. Aí ela vai falar assim, ou... O sexo é igual a feminino? Opa, o sexo é igual a feminino. Aqui está F. Então vai vir F aqui. F é igual a F? Sim. Ah, então a parte do O é verdadeira. Então ele vai entrar. Quando eu falo que é O, se uma parte ou a outra parte for verdadeira, ela entra. Então aqui eu falo... Mensagembox.show Criança ou Mulher. Se eu executar, ó. O 10, está vendo? Que o 10 não atende a primeira, mas o F atende a segunda. Vamos pôr M de masculino. Então vai dar tudo falso aqui, ó. Não vai entrar nenhuma. Nenhuma delas vai dar verdadeira. Então ele não entra. Ela não faz nada. Está vendo que não dá mensagem nenhuma? Quer dizer que não entrou. Agora vamos mudar aqui o sexo para F, ó. Opa! Então ele vai falar assim, ó. É criança. Está entre 3 e 9? Não. É falso. Ah, o sexo é feminino? Verdadeira. Aqui vai ser verdadeira. Vai entrar. Então se eu executar... Olha lá. Criança ou Mulher. E agora eu vou mudar aqui para M, só que eu vou pôr aqui a idade de uma criança. 9 anos, por exemplo. Está entre 3 e 9. E ele fala que é uma criança. Então fica aí uma aula com vários exemplos de ifs para quem está começando a programar em C Sharp e aprender como que faz para utilizar o if ou else. Então, vamos lá.